E de parte dos players não conseguem passar esse mapa Então eu chamei aqui vários youtubers Pra competirem entre si pra gente ver quem que vai passar primeiro Sword Cup, o maior torneio com premiação em dinheiro que você vai poder participar Em parceria com a Orpity, a gente organizou esse torneio pra vocês com a premiação de mil dólares Ele vai acontecer até o dia 2 de julho e é completamente gratuito pra participar E com o detalhe que tá disponível pra todas as plataformas E se você ainda não conhece a Orpity e tá com algum receio Já posso ouvir te falar que ela foi comprada pela Playstation Então, mano, ela é completamente confiável Ela supera torneios por volta do mundo inteiro e consegue computar a sua pontuação automaticamente E tudo que você precisa fazer é criar uma conta lá no site E depois vincular a sua Epic Games pra poder começar a participar dos torneios E o melhor de tudo é que eles vão contar somente seus melhores 3, 5 ou 10 pontuações Pra que assim a sua pontuação só melhore e usuários do mundo inteiro possam competir ao mesmo tempo Mas aí, Edu, e como que funciona pra eu ganhar dinheiro lá? É muito mais fácil do que parece porque você não precisa ser o melhor de todos pra poder ganhar dinheiro Você só precisa ficar entre os primeiros 30 ou 40% na tabela de classificação Então, mano, não perde mais tempo e entra aí no primeiro link da descrição Pra entrar na Sword Cup e também em outros torneios lá na Repeat Eu botei inglês aqui, velho Da direita? Esse mesmo Calma, tio, eu dou uma aquecidinha aqui, Edu, eu nunca joguei semana Pode ir, mano Pode ir? Entra no crono metade e meta em marcha Já vai Já entrei Opa Calma Vem, aqui eu vou testar a sua habilidade no Rocket League, velho Tá Jogou hoje, tá preparado? Joguei, joguei, tô aquecido Então vai ali, ó Opa, ai, cuidado Aí, perfeito Vai, 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 já vai É, passar no verde, né? Tá, 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 tá Ai, tipo aquele fute... É, conezinho de futsal, né? Exato, exatamente Vai, legal, velho Gostei desse treino Vai, ó Você tem que ir jogando na coisinha verde Ah, tá, 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 tá Exato Maneirinho Ó, e cuidado que tudo tem hitbox, tá? Essas pilastras amarelas tem hitbox Mano, essa partezinha aqui Olha Ah, mod boinha, mano Vai jogando verdinho Mano, tem que ter muita calma, velho Não tem o calma, não Toma Vamos Ó, aí você tem que fazer Nossa, aqui eu uso o OpenNet Só usou Ó Ixi, calma Lagou Que bom com o treino do Drive Dash, velho Toma, aqui estamos bons nos OpenNet, pai Ó, 30 segundinhos Padale, filho Mano, tô Nossa, calma Não, se dá bem que eu voltei em inglês, velho Imagina se colocou em francês, velho Oxe, pai, não fala em francês Oxe, meteu o François? Tá achando que eu sou zinco? E desacroação Meteu o baguete aqui Pronto, meteu os baguete Aí é só a mesma coisa Só fazendo isso É, mas aí por algum motivo Eu acho que você Eu acho que bugou Eu acho Ah, tá rodando aqui Tá funcionando É, mas é que você fez duas vezes a fase 1 Essa aqui é a fase Ah, eu apertei Start Não, mas dá nada Não tem problema Ah, aqui é chutar pro gol Fazer gol Quatro gols Tá, é normal, né? Sem fazer muita graça Tu teve desvantagem Tem que fazer duas vezes a mesma fase? Não tem problema Acontece, acontece Aí vai começar a complicar com o tempo Tá ligado? Ó, antes de ir pro gol Você tem que ir pra coisinha verde ali na sua esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Ah, peguei a visão, peguei a visão Isso daí é tipo a chave, tá ligado? Você tem que primeiro abrir pra poder ir Aham, peguei a visão Tá, aqui é só chutar, né? É só não errar É Mano, tô bêbado, velho Calma Ó o zap desse, você viu? Tô vendo, mano A movimentação tá boa Tá, tá, tá Não, aqui a gente vai dar calminha, né, mano? Tipo, sem pressa Mano Mano Ô, tá bêbado hoje Pode falar, viado Mano, você percebeu, né? Que o carro a gente foi de sai todo torto, velho O carro não, né, tio? Tu, velho Que isso? Tá todo torto Será que eu tô no veneno? Tá venenado, filho Vou fazer o double tap aqui, então Ó Ô, louco Nossa Verdinho ali na tua esquerda Na tua esquerda, né? Aí Vai ter que fazer uma E aí eu ali, né? Ah, interessante, gostei Depois disso aqui é o gol Você tem que passar nesses bagulhinhos Tipo, pra liberar o gol Porque se você tentar fazer direto O gol vai tá tampado Aí tá cheio de zaga, tá ligado? Dribla a zaga Nossa Driblou Driblou um Olha a unha, cara Tá louco, bicho Eita O gol tá mexendo aqui também? Aí ele vai devolver a bala pra você E agora finalmente Caralho, mano É pica, né? Mano, é melhor que o teammate do... Do meu ranking Do CC Ele não foi só Então eu quero ver Faz bo... Opa Ninguém viu? Ninguém viu? Vai ser team playzinha? Lança pro... Opa Calma isso aí Mano, é difícil, velho Tem que estar certinho Nossa, piora Não, tá de boa, mano No seu tempo, velho No seu tempo No seu tempo Aí, ó Puta que pariu Calma que liberou ali Liberou ali o que importa Calma Qual que é o veneno que tu usou hoje Só pra eu saber, mano? Não sei, velho Olha isso aqui, velho Exatamente Iopa Tem que acertar ele Bonitinho Vai te devolver no meio Meio, 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 meio Nossa É legal, velho Caralho, que treino legal, mano Na moral Ai, caralho É muito foda esse mapinha, né, velho Nossa senhora Tudo isso pra passar, velho Pô, mano Falei pro professor que eu queria coletivo hoje Nossa Vai ter que ir do outro lado agora, mano Que pregue, velho Cadê? Não, não É gol, é gol já Então vamos lá Vamos lá A gol tá aberto Pô, se eu te falar Que aquele último passe ali O Cyber chutou quatro vezes Até acertar aquele Aquele veneque É fede Isso Isso aí é só um campo florido, mano Se diverte Acerte aí É bonito, né Nossa, tava dando o tônico aqui, velho Não cheguei o outro verde Acho que é Aí, manda pro passe Ele vai mandar pro Oh É uma parceira Eu mando o passe aqui pra você Não se preocupa Ai, eu te dou Ah, não, foi Nossa Agora finaliza lá pra frente Calma Calma Mas muito bonito Esse mapa, né É bem feito, velho Olha isso aqui Nossa, é muito verdice Essa parte ali Ah, agora é só um passeiozinho no bosque, mano Passeiozinho no bosque Olha, que bonito Pô, pior que esse mapa Aquele é muito bonito, velho Sério Pior que é mesmo, velho É bem completinho Acho que é um mapa mais bem feito Tipo, de story line Pior que é Não, isso com certeza, velho Os outros é muito mais simplesão Tipo, muda o cenário Muda tudo Pô, ele é muito louco Tipo, ele vai encaixando o mapa no outro Tá ligado? Eita porra Eita porra Que isso É Ele tem que ser surpreendido, mano Tipo, um passeiozinho no parque, meu irmão Que bonitinho Da hora Aí, pra dar o passe? Manda pro amiguinho Toma, pra você Ele vai devolver Eita porra O outro Altinha Ali é o gol É um verde ainda É um verde É um verde Nossa, quer ver eu errar o verde? Quase Ah, o gol é aqui, né? Ai, que legal Gostei da experiência, velho É muito único Só zigue-zagues aqui? Só zigue-zagues e agora é gol Pode fazer Ih, cuidado Falei que tudo tem de box Eu percebi Eu percebi Ai, eu defini Isso aqui no meio Calma, isso aqui no meio Calma, calma Calma, calma Caralho Não, pera aí Que a baliza aqui tá boa Ó, ó, ó Sem derrubar a bola Faz um flick Ó, entra Gostou do flick, mano? Foi bom, mano Agora é pra ser mais difícil Aí, ó Você teve mais empenho Realmente mais difícil, é Foi complicado Não foi? Foi complicadinho, é Ah, joga pro cara aqui, né? Vamos lá Passizinho, recebeu Nossa Vola assim Ó, mesma coisa Só que ele vai mandar sozinho Pro cara dali E você vai voar Ó É Não tem goleiro agora que eu vi, véi É, vai começar a ter goleiro agora, filho Opa, peraí Deixa eu resetar Aí Ah, mano, que isso, mano Não, foi quase, foi quase Não, que vale a intenção, né, mano? Aí, ó Caralho, mano Não, peraí, peraí Tá, o que importa é que tá aberto o gol Boa, boa Mano, três minutinhos, tá bom Ô, tu tá inimigo do Open hoje, hein E da movimentação também Ó, voa Nossa, golaço Não, aqui eu não erro, aqui eu não erro Caralho Nossa, eu errei isso aí Ô, tu tá passando mó rápido, véi É, então Ó, vai ser altinha de novo, eu acho Nossa Ah, mas aqui fica difícil com um passe desse, véi O passe é muito bom, né, cara Melhor que em ranked, véi Os caras fazem passe pior na ranked do que aí Nossa, imagina se fosse o Chris fazendo os passes Nossa senhora Nem negou ia chegar, véi Jesus amado Aqui é só fazer mais um, né Errei, visão Calma aí, esse aqui tava mais difícil, né Tinha goleiro Ô, o cara defendeu Você tava zoando os caras ainda, hein É, então Não Foi só falar do Chris e ficou assim Que isso É, ele me deixa bamba Você que desafio de um pendete, meu Deus do céu Ô, tabeli Contornou ele Que zagueiro gigante Pois é, os carros dos caras tão meio maiores do que deveria ser, né Mano, seu raiz Calma, calma Meu amigo do céu Mano, hoje tá foda, véi Hoje tá foda Nossa, então pega Pode deixar, deixar as duas no meio, filho Ó, só pisou Cyber, cyber Meu Deus do céu Ô, cyber, cyber Tá foda, calma, calma Não, fala a verdade, mano O que que aconteceu aí, mano O que que se usou, viado Não, relaxa E o que importa é que tá dando certo Tá dando certo Acordou agora, mano Mano Torque não, véi Não dá nem posse de desculpa Ah, pra dibrar, né Essa aqui é dibre Nossa, R2, ó Tribula 2 Nossa, no contrapé do goleiro, véi Tamo junto Que que isso aqui Ai, que susto, véi Jump esquerdo, caralho O pior é que até eu me assustei, mano O que que isso? Chuto direto Nossa Uh, louco Deu bloco Mano Tava posicionado Não, aqui Aqui, ó Mano, aqui eu vou Eu vou de paredinha, tá? Ó, o drag ou o silenchote? Não Resetzinho Ô, louco Must? Ô, louco Reset, must e double tap ainda Tá ligado? Pra mim, não Não, não, não Compensando, compensando E agora? Subiu? Não dá um botãozinho Sem olhar Não, que errou Ó, louco Nossa Tô, tá tirando onda, hein Tá snob Tá snob, fio Tô, tô bobo E agora a gente tá pra lá, né? Ih, eu errei o gol, quer ver? Errei o gol Tá lá, pronto Ai, para de capotar, carro Nossa, esse daí tem goleiro também Tá só o cantinho, olha lá Só a rabiolinha Nossa, é o goleiro mesmo, véi Não botei ferro O time da seleção inteira aí no bagulho, tá ligado? Olha isso, véi É o mesmo, véi Tamo lá, parceiro com ele, sim Boa Opa, parei de novo Nossa, aqui Calma aqui, ninguém viu lá Ninguém viu, não Mano, não, não Tem que ter a playzinha aqui pra brilhar, né, mano Resetou Olha, por cima dos caras Não vai ser tão fácil Se acertar Não Ô, tamo descamando Tamo descamando Nossa, ia ser highlight Mas assim, ainda Mil, amigo Não, reseta Tá suave Tá suave, ninguém viu É Você acha que tá em primeiro, por enquanto? No vídeo Mano, com certeza não, véi Ai, mano Ô, eu queria fazer Ah, eu queria fazer um gol bonito Com certeza não Me pegou forte, véi Bom Tá suave Resetinho Ah, não foi feio Foi bonito Tu não deve tá em primeiro Mas tu é o que tá jogando mais bem, mano Tu tá jogando mais Aham Aham Com certeza Com certeza que sim Mano Não, agora eu vou no sim Agora eu vou no sim Nossa Porra, aí tem dois gols Cara, aí tem três goleiros, mano Três na zaga Três no gol Que é isso Virou futebol de verdade Mano Tô ficando louco, véi Tá, calma É, aqui vai ter que ser gol simples, mano Foi mal aí, rapaziada Decepcionei vocês, mas O que você tá achando mapinha, mano? Mano, bem divertido, sinceramente, véi Dá pra treinar legal Nesse daqui É, gostei Eu acho que eu vou ficar fazendo Antes de jogar os bagulho Eita, porra Que que é isso, véi? Você vai ter que ir pra rua É corridinha agora Legal Caramba Caramba Nossa, véi Desconezinho aqui Calma aí, deixa o adversário tocar aqui pra mim Boa Estabelei com o adversário E fiz o gol Dá Toma Tô jogando muito, né, Gavei? Ô, não Pior que tu tá muito bem, véi Cinco minutinhos Já tá aí entrando no estádio de novo Entraria pro seu time fácil, será? Nossa Opa Calma lá Acho que não entra não Passaram caixa aqui A gente entra no campo Ah, agora vai ser um novo passeiozinho Pode ir Vai indo pra frente Pode ir Vai pra rua Ah, eu fui o blog errado Puta ali e vai pra rua Boa E vai indo, tá ligado? Caralho, deve fazer um speedrun muito louco nesse mapa, hein, véi Dá, mano, é da hora Ó, tem uns boostzinhos que você vai achar no caminho, em algum canto aí Boa Deixa a bola não acelera na descida, véi Tem física esse jogo Putz Dá uma voltinha aqui Deixa eu pegar esse boost aqui humilde Aí Boa, dá ali Tá lá, tá lá Tô falando, mano, tô perdido, véi Nesses... Ô, cinco minutos e cinquenta Você acha que tá indo bem Ou você acha que tá indo mal? Cara, não tem a melhor ideia, véi Primeira vez na minha vida que eu fiz esse mapa aqui, véi Vai tipo de... De presumir, assim Você acha que tá bem ou mal esse tempo? Sei lá, mano Acho que mal Mano, não Calma aí Aqui a gente vai ter que priorizar gameplay Os highlights agora Calma Olha Dá-lhe Toma Boa Não, boa, boa, boa Não, essa daí foi... Oxi Ah, tá Nossa, que susto, véi Aqui é passezinho Ó, buxizinho Olha aqui, mano Opa Mano Opa Calma aí Porque a hitbox tá certinha de tudo aí, né, véi Então, tá certinho Ó, o degrauzinho aí, existe? Não Não Não, então Graças a Deus não existe, né? Ó, e aqui é pra dentro do estádio Olha, entrei no estádio Olha, aquelas intros que a gente faz cinemática pra entrar no estádio, tá ligado? É, filha, tudo aqui, rapaziada Aquelas backstage, mano Ó Opa Caralho Ô, sério, a movimentação aqui hoje não tá das melhores, mano Ó, cuidado com as lombadas Cuidado com as lombadas Ai, que... Nossa, tem lombada, né, Vim? É, agora tá mais tempo Caralho, eu chego que eu não vi essa lombada, véi É teste do Detran aqui, tá? Tem um CNH aqui, véi, não sei Opa, fião Calma, tá lá Mano, aqui ferrou, tá? Não, fica tranquilo Vai parecer um bêbado desgovernado agora Ó Ó Opa Calmou Ah, não conta Mentira Ué, por que que tá vermelho? Porque é só por um lado que vai, filme Nossa Ai, velho Nossa, sim, mano Tem mais uma lá do outro lado Mano, olha isso A lombada, ela é gigante, velho Cuidado Mano, nossa Nossa, saber Tá, tá suave Tá bonito Oito minutinho, tá bom demais, filho Eu passaria, sério, no teste do Detran Ó, por enquanto Cadê, cadê o verde? Lá na Narnia E aqui o gol, né? É isso Calma lá, calma lá Joronis aqui que tá próximo aqui Cuidado com as lombadas Vou mandando ela pra lá Tá bonitinho Ah, a estratégia do homem, ó Me sabe Putz Essa lombada é foda, hein Ultiminha Boa Ah, esse aqui é de chute, tá? Opa Ali você viu que eu quis errar, né? Não, você nem Você não queria Você não queria fazer aquela dali Ó, chutezinho de backflip Mano, você não vai errar nenhum gol nessa Tipo, todos que se chutassem vai acertar, tá ligado? Isso que é o mais da hora, mano Ó, eu confio, eu confio Não, eu confio pra caralho Acertou todo Ô, mano, é que tem goleiro, velho Goleiro é foda, né? Aqui é só um tapinha Cadê o último? Ah, tá ligado Nossa, mas aí é foda Tacou na parede? Ah, brilhou, brilhou Não, não erra Double tap, double tap Ah, buchinada, velho Foda-se Oi? Ah, mentira, mano Oxi Oxi, vai, sai daqui mesmo Oxi Tá bonito, tá bonita a play A play tá bonita Se continuar Opa Ô, ô Ô, louco Ele destruiu, ele destruiu o gol, velho Caralho, ele faz o gol pra mim, você viu? Nossa, conta a bola, hein? Ai, o sonho de uns amigos meus aí Eita, fala nada, velho Eu não amo Dá pra falar com a conta inteira, velho Dá licença, adivinou o primeiro Bicudou Eita Ai, que delícia Lembrando muita infância, velho Space Esse espaço aí vai ser auto-espace, velho Ai, caralho, que que é? Aí, bobeu Ó, ele vai mandar por meio Você vai mandar de novo Ah, eu vou por ali em cima, né? Exato Uma tabelinha E agora, ó Será que dá pra fazer um double tap? Não dá pra fazer, vou reiniciar aqui Ó, mas dá pra tentar Opa, tá foda aqui, velho Caralho, mano Devolveu Ah, vai tomar no meu rabo, velho Tá foda A pressão de acertar o bagulho agora é foda, velho Fazer tryhard Foi até na calma É, vou fazer tryhard aqui, vai cagar, velho Que isso? Não lembro Crossmap? A psiquíaca é interessante aqui, velho Mas só os crossmaps ia ser foda, é verdade Imagina, velho No nada me tem um crossmaps, mano Coitado Essa birdinha passada aí, velho Aqui é só dominar a bola Cadê, cadê? Aí do lado, passe, passe Boa Outro passe Meio, alta Ai Opa Calma que o jogo tá rolando Mandou um fake nos goleiros E agora vai finalizar Caralho, o cara Puta que pariu Eu tento te ajudar Não dá, né Calma, calma Aqui, ó Paredinha Ah, ah Também fazia parte de estratégia Ah, agora foi Já era, papo Aqui é só gol bonito Já falei Que vai ser só gol bonito Jesus amado, velho Esse conezinho da preguiça, né, velho Ah, dá um pouquinho de sono, velho Tipo, ó Aqui tem os passes e tal Eu acho mó divertidinho Ó, tipo, isso daí é divertido, ó É diversão, né Ai, que legal Nossa Jesus, velho Pô, não esperava essa porrada pra... Que isso? Que isso? O cara é um passe, velho Gol Eita Ah, não, velho Eu não esqueci que reiniciava tudo Ai, caralho Que preguiça, hein Nunca vi errar, mano Nunca vi errar Caralho Ah, vai tomar no meu lado Poderia ter sido o mó bonito ali, velho Não, errei de novo Deixa eu dar um goleiro aqui É, agora vai Ó, essa fase foi teu com cara de Aquiles Isso, altinho ali, ó Esse daí é difícil Esse daí é chatinho, velho Ou, ou não E agora finaliza já, eu acho Tá lá, hein Nossa, caralho Eu não entendi Ela joga e sobe, hein Meu amigo Calma, tem que ser bonito Ó, aqui pegou Vem pro boost Nossa Caralho, tá bonito Tá bonito É que o bola é muito esquisito, mano Golaça Mentira Mano, foda-se Vai no base Nossa, chutei a 2K E é isso Azar Esse aqui tá legal, calma A fase do double tap Nem precisa Vou fazer o gol, foda-se Ó, tirei do goleiro R2 Mizão Eu acho que não dá pra ser por baixo Esse Ah, boa Nossa, cara Nossa Mano, se tu faz uma dessa Vem do céu Nossa, ali era Mano, eu não entendi como é que é a lógica dessa daqui Eu também não Não vou esperar e chutar Pois é, tipo Sei lá Um passe meio torto, né Bom, faz o flick aí Nossa, achei que tinha um Ô, louco Pelo Oi Ai, não tinha o boost Nossa, vai ficar normal aqui, meu Vem Rei 2 não criou regras, então Não, tá podendo Tá podendo Aí, ó, acabou já Nove minutinhos Nossa, que rápido, velho Mano, tu acha que foi melhor ou pior que os outros, mano? Não vou te falar o tempo de ninguém, tá ligado? Se eu tiver ido melhor na primeira vez que eu joguei esse mapa aqui É engraçado, velho Ah, acabei É isso Acabou, mano Falei que era curtinho, tio? Ó, gostei Legal, mano Dá pra brincar, legal 8 minutinhos e 57, velho Foi bem, mano Maneiro demais, velho Nem sabia que existia esse mapa Foi legal Você acha que foi melhor ou pior que os outros youtubers, mano? É, que eu não sei com quem que eu joguei contra Você jogou contra o Cyber e contra o Fire Ah, não sei Eu acho que contra o Cyber eu ganhei pra caralho Contra o Fire eu desempatar também Opa Que isso? É isso Caralho Nossa, 13 min 13.9 Fez no Freestyle Com certeza eu não ganhei Mas E jogou que nem bêbado Tá bom, mano Tá bom Aqui a gente tá só nas garrafas, papai O louco lançou 3,51 antes de gravar A gameplay foi essa Tá ligado O cara me pegou aqui, rapaziada Acabei de chegar da night, tá ligado? Chegou da night agora Às 4 da tarde Não O fato da manhã, pô Ah, tá Certo Bom, é isso, Cyber Tamo junto GG, mano Tamo junto Tô Tô Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto